Alô? Tudo bem? Aham? Graça, cara! Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azê Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo Ela não é boa, ela gostou Isso aqui já deu pra você Ei, se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar? Você tá em um teu lugar E quem mandou você brincar? Você tá em um teu lugar Braga Funk Sela de Senhor e Sanita Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com boa de azê Eu gosto até desse doido, mas tá brincando comigo Sei o teu revolu gostoso Quem tá perdendo é você Sei, se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho Se liguei, deve estar ocupadinho Tudo bem, tô com outro contatinho E quem mandou você brincar? E quem mandou você brincar? Você tá em outro lugar Eu tô sentando em outro lugar Certo, certo Eu tô sentando em outro lugar Oi, te liguei, deve estar ocupadinho E tudo bem, tá com outro contatinho Se ninguém der me dar algum fadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Quem mandou você brincar Eu vou sentar em outro lugar Quem mandou você brincar Eu tô sentando em outro lugar Certo, 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 certo Oi, tudo bem?